Seja bem-vindo ao canal do Washington Lisboa, não se esqueça de curtir nosso vídeo. Lulu Santos aparece com visual de tia velha na final do BBB. Web não perdoa nesta quinta-feira, 13, aconteceu a grande final do Big Brother Brasil. O reality show da Rede Globo de televisão levou Emile, Ieda e Vivian até a última noite, quando elas brigaram pelo prêmio de um milhão e meio de reais. Na final, grandes apresentações musicais estiveram no desfecho da atração. Os chamados foram os jurados do T-Voz Brasil. Claudia Alete, Carlinhos Brown, Michel Teló e Lulu Santos cantaram bem animados. No entanto, o visual de Lulu Santos virou um dos temas mais comentados na internet. Aparentemente mais gordo, ele estava com um cabelo vermelho. Houve quem o chamasse de tia velha e até bozo. A internet não perdoou e, rapidamente, muitos memes sobre o assunto surgiram. Ele está ou não parecido com um palhaço que fez sucesso na emissora de Silvio Santos, o SBT? Para muita gente sim. Houve também quem apostasse que o ídolo da música popular estava mais parecido mesmo era com o desenho pica-pau, sucesso em outro canal de televisão, a Record TV. Basta saber o que Lulu Santos achou de tantas piadas sobre ele nas redes sociais. Comentário sem fim na internet. O desfecho do BBB17 foi um dos temas mais comentados da internet nesta quinta-feira. Antes mesmo do resultado oficial, a atração já batia recordes de votação da temporada. O reality show da Rede Globo movimentou o sites como o Twitter e o Facebook no dia da divulgação de seu resultado. Chateada com últimas declarações da família de Marcos, descendo o toco na Emile, no MSM, a mãe colocou até uma foto de Vivian para ela ganhar, muito triste, muita injustiça disse uma internauta ao comentar o caso. Só uma coisa, a maioria das pessoas está falando que a Emile é a cara do Brasil. O Brasil que nunca deu certo. Ok. Primeiro, ela não tem nada a ver se você volta em candidato errado. Segundo, se Emile faz coisa errada e você faz igual, é porque você é burro. E terceiro, sobre a situação do Brasil, vá reclamar com os políticos. Isso é um reality, você vota em quem quiser, argumentou outro famoso ao relembrar tudo o que aconteceu e a recente lista divulgada nos noticiários, conhecida como lista do fim do mundo, e que envolve deputados, senadores e até ex-presidentes, como Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso. E você, o que achou da final do Big Brother Brasil? Deixe o seu comentário. Ele é sempre importante para todos nós e ajuda no diálogo de temas relevantes para a sociedade. BBB Big Brother Brasil Muito obrigado por nos assistir. Mais informações temos aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero vocês no próximo. Tá aí que se inscreva e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau. Fui.